Bem meu povo, Rui da Cunha, locutor arrojado, falando mais ou menos assim pra vocês. Mas a caipira porque nós gosta, nós fala errado porque nós quer, nós aprecia um bom virado, nós gosta muito de mulher. Mas o trem fica melhor ainda se tiver um bichinho de pé. Oh, oh, trem!